Fala, minhas companheiras, tudo beleza? Eu tô aqui na casa do meu pai Tô aqui, né? De licor Então, eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês Eu comprei um Baby Secrets Muita gente sabe o que... Acho que muita gente deve saber Não deve saber o que é Baby Secrets Baby Secrets, gente É um bonequinho assim Acho que é assim É assim É um bonequinho que vem dentro de uma banheira Aí a frota dele vem em branca Aí você bota água gelada E molha Se a frota sair rosa é menina Se sair azul é menino Aí tem um novo colecionador E eu já marquei qual é dessas é a minha Mas eu não vou mostrar pra vocês na casa Só a partir do funk Que é tipo as coisinhas Agora eu vou pegar água E não vou mostrar o Baby Secrets agora Só vou mostrar Aqui Aqui Pegar Vou pegar Pegar Segundo ela Quando os PM chegaram Foram atacados A vítima do tiroteio Foram levada ao hospital Mas ainda não há informações Sobre o estado de saúde dela Gente, olha que linda. Vou botar aqui, tá? Tá, gente, vou botar aqui. Ai, que linda. Deixa eu ver aqui, porque eu tô falando, eu tenho que segurar ela aqui, porque eu não vou até dar banhada, não, porque tá? Deixa eu ver aí, gente. Eu vou mostrar primeiro, eu vou sentar ela e vou mostrar pra vocês a mágica. Calma, olha. Vocês estão vendo? Ela aqui dentro. A fralda dela vai mudar de cor. Eles querem aguardar, mas a fralda dela vai mudar de cor. Gente, aguardem aí. A gente tem que segurar ela ficar mais... Ela já tá rosinha. Mas acho que pode ficar mais rosinha. Gente, vocês já viram. Minha Baby Secret. É comum. Deixa eu mostrar aqui no meu... Olha ela aqui. Ela é comum. Não é nenhuma rara, nem outra rara, nem edição limitada. Então, o meia é um valor muito pequeno. Ele chega no máximo a 55 reais e 90 centavos. Então, né, gente? Ela não é. O salário mínimo hoje é o INSS, que compõe esses 55 reais. Deixa eu ver aqui se a fralda dela... Ai, a fralda rosinha dela. O que dá pra ele é essa coisa de dar se aposentar. A rosinha, vocês estão vendo? Ele tem auxílio-doença, ele tem salário maternidade, ele pode aposentar por invalidez ou por idade. Que fofa, gente. A fralda dela é a rosinha. Agora, ele tá subordinado às alterações de legislação trabalhista, como todo brasileiro. E ela tava dizendo que de 15, 20, não permanece... Gente, essa cidade é assim mesmo. Mas é interessante que, de fato, ela procure uma metacêutica do INSS, porque tem faixas de transição, tem muitas especificidades em função de idade, de tempo de contribuição. E aí é bom conversar com o técnico. Mas, Ana, eu te digo o seguinte. Quando você empreende numa área na qual você tem muita afinidade... Porque eu comprei... Porque meleca. Gente, eu comprei ontem. Porque você não consegue nem identificar como você tá se divertindo... Ela era a clear roxa linda que você tocava... A minha filha é muito de ponto. Mas aí... Essa conversa de quero me aposentar, tenho medo, quero me aposentar. Você tem que mudar a atividade do meio que você tá... Mas ela não tá mais a todo o que era assim. Ela não tá mais... Gente, eu tô com roupa normal, não é pijama não. Entendeu? Ele é uma... Uma meleca normal. E depois eu vou mostrar pra vocês. Minhas roupas que eu ganhei. Gente, olha o barulho que ela fez. Meu Deus. Olha o barulho que ela fez. Barulhão. Meu Deus. Agora ela não tá vendo aqui. Foi um barulho pra vocês. Vocês nunca viram. Essa é a minha mãe. Gente, agora eu vou fazer o tour. Mentira. Eu vou fazer o tour meu. Hoje vai ser uns 18 dólares. Vai ser o tour. Vai ser mostrando que eu comprei. Gente, eu ganhei o que eu ganhei. Gente, eu não gravei. Porque eu não sei lá só. Ih, descarregado. Então. Não deu pra gravar. O meu pai também tá. Então eu vou lá. Vamos comigo pegar. E eu ganhei um tênis lindo. O tênis. Pé e muito minha cara. Super lindo. Comprei tudo. Ganhei na ceia. Não foi muita roupa. Algumas que minhas. Minhas. Duas que me deram. A minha tia. E a minha foi meva pai. Não foi. Qual vai ser a primeira roupa? Acho que é. Nem tirei a etiqueta Deixa eu tirar aqui Que é feio, né? Mostrar o preço Não, essa etiqueta é tirada Gente, olha que lindo Esse vestidinho Calma, deixa eu afastar Deu lindo Ele é super lindo Gente Olha aqui a saia dele Como é A blusa é mais Aqui a blusa Aqui atrás tem esse lugar aqui Bem lindo Esse outro vestido Muito lindo, muito lindo Olha que lindo Vocês não devem estar conseguindo ver Aqui vocês estão vendo Esse detalhinho que tem aqui Calma, olha como ele é lindo E aqui atrás ele vem assim Muito lindo E deu em mim Agora a roupa mais bonita A roupa que eu amei Esse short de cano alto Com essa blusa com mostarda Tira o preço Tira o preço Tira o preço desse daqui Pode mostrar o preço Não O preço daqui Não devem ver O preço Tamanho M Olha aqui Lindo esse look O short de cano alto Com a blusa Mostarda Mandamos a mostarda Olha como tá Que linda Então gente Vocês já viram aqui Aqui a mostardinha Linda Foi na parte de adulto Que a gente pegou Essas daqui Porque Esse short Que eu escolhi a cor E agora Tô esperando a hora do tempo Vou tirar o problema Ninguém tá vendo Gente Olha como ele é lindo É meu Todo mundo Trinta e sete Viu galera É sério É trinta e sete Se vocês quiserem Pode olhar aqui dentro Meu negocinho Ali tá escrito Trinta e sete Gravando Ficou o canal Me deixa começar lá Aí Ficou o que eu comprei Gente E agora vamos começar No tour Vou começar lá Pelo carro do meu pai Que eu já tô aqui Gente Gente Isso aqui é o carro Do meu pai Ali Aqui tem um espacinho Tô indo Aqui Aí depois eu faço Então gente Agora eu vou tomar café Não sei se eu vou gravar Não sei se eu não vou Mas eu acho que eu Vou gravar Sim pai Eu vou tomar café com o que? Com o que? É É biscoito Biscoito Vai me alimentar? Acho que eu vou tomar Com um beijo Com um beijo Deixa eu ver o que tem Não gosto de broa Acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar Como isso não Eu como daquilo lá É gostoso Mas assim é o de açúcar? Não tem açúcar não Mas é gostosinho Eu como da cerveja Deixa eu ver se eu vou gostar Então gente Foi isso Tchau E aí Obrigado.